E qual será a cor? Falei demais Vamos voltar, é uma parede de selho É uma parede de selho? É É uma parede de selho Pensa numa mãe terrível Mãe espoderosa A gente disfarça bem A gente disfarça Passa a cara de boazinha É terrível Camilo da malévola aqui Por quê? Nossa, Lelinha Vai de novo Agora eu vou Você vai filosofar aqui Não, viajou